Olá, muito bom dia pra você! Feliz terça-feira! Graças a Deus, mais um dia abençoado que Deus nos dá pra fazermos o melhor, o melhor para a sociedade, para a nossa família, na igreja, para Deus, em todas as áreas da nossa vida, sermos excelentes, mudar esse padrão errado, padrão preguiçoso, padrão reclamão, padrão pessimista e buscar o padrão certo, padrão de Deus. Então, trabalhe todos os dias pra avançar um pouco mais, nunca estagnar, muito menos retroceder, ok? Você sabe, amanhã, quarta e quinta-feira, nós temos nosso projeto Casa Firme e ao meio-dia nós teremos o culto do homem forte comigo e o nosso segundo jejum, onde nós daremos início ao meio-dia. Então, almoce um pouco mais cedo, entre em jejum e vamos até o final, até a noite ou ao final do culto das 19 horas com a bispa, ok? E guarda isso, o jejum é separação, é uma mente focada, o espírito correto, cuidado com a sua boca, cuidado com os seus olhos, cuidado com a sua vida, com aquilo que você faz, pra que você não faça um jejum de tolo, um sacrifício bobo, uma coisa que não mudou nada na sua vida, mas cresça, aproveite cada oportunidade, ok? Vamos ler aqui, ó, a nossa palavra que está em Hebreus 4, 2, que diz assim, ó Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, o que nós vemos aqui? Algumas pessoas receberam a palavra, você recebe a palavra, mas se ela não vira acompanhada de fé, como tem uma outra tradução que diz, misturada, não foi a palavra, não foi misturada com a fé, De nada valeu, ó, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, uma pessoa que recebe a palavra, mas ela não tem atitude, essa palavra não teve função na sua vida. Se você ouve a palavra, mas você não pratica nada do que você ouviu, se a palavra diz pra você confiar, você não confia. Se a palavra diz pra você, ó, foca na coisa certa, foca naquilo que acrescenta, para de criticar, para de reclamar, para de fazer negócios errados, para de se envolver com pessoas erradas, mas você faz do seu jeito, então ela não tem função na sua vida. Se torna apenas uma religião, se torna apenas uma palavra fria, vazia, que não te leva a resultado nenhum. Então, o que nós temos que fazer? Não adianta eu falar que eu tenho fé, mas eu não sei como agir. Não adianta eu falar que eu tenho a palavra, se eu não tenho a fé. Então, eu preciso pegar a fé e a palavra e misturar. Pegar a fé, a palavra e agir. Colocar força, misturar essa palavra com a fé. Fazer algo disso, fazer dessa receita, a receita da minha vitória. Fazer dessa receita, quando eu pego a palavra e misturo com a fé, eu crio condições para que Deus me abençoe. Então, olha que coisa incrível. Eu posso conhecer a Bíblia, eu posso ser um mestre da lei, mas eu não vou ter frutos na minha vida. Como Jesus pregou fortemente contra esse tipo de atitude. Tinha os mestres da lei, eles conheciam a palavra, eles conheciam a lei, mas eles não tinham fé, eles não viviam, aquilo não era vivo na vida deles. Eles conheciam onde estava tal profecia, eles sabiam isso, sabiam aquilo, mas eles não sabiam viver. Eles sabiam ensinar as pessoas, mas eles não viviam, eles não praticavam, eles não eram empáticos, eles não tinham amor, eles não... Era tudo frio, era só uma palavra, vazia, pesada, um fardo pesado. E o que Jesus fez? Jesus vinha, uma palavra, ensinando. E aquilo, como diz, nós lemos lá em Mateus, as pessoas ficavam maravilhadas, porque ele falava com autoridade, não como os mestres da lei. Está assim, com autoridade. Ele falava de quem sabia o que estava falando. Ele falava com autoridade de quem tem consciência, de quem tem maturidade para falar sobre aquilo, porque vive aquilo. Então, como é que você vai corrigir uma pessoa? Como é que você vai falar para uma pessoa, fala sobre filhos, se ela não tem filha, não tem experiência com isso? É a mesma coisa. As pessoas ficavam maravilhadas, porque Jesus falava como quem tem autoridade, quem tinha experiência no que estava falando. E os mestres da lei, não. Era aquela coisa fria, automática, a mesma coisa. Ah, você vai ensinar alguém a fazer uma coisa que nem você faz? Não, mas vai que vai dar certo. Mas você fez? Não, não fiz ainda. Mas se você fizer, vai funcionar. É aquela história, né? Muita teoria, mas não tem a prática. Porque é com a prática que a gente vai fazendo os ajustes. Às vezes, na teoria, tudo está perfeito. Na hora que você vai executar aquilo, você precisa ajustar uma coisa, ajustar outra. E é isso na nossa vida. Nós pegamos a palavra e agimos ela. Para que aquilo se torne uma receita de poder, uma receita de bênçãos na minha vida. Então, cuidado se você é uma pessoa que escuta a palavra, escuta os programas, assiste os cultos, mas ainda a sua vida está a mesma. Tem alguma coisa errada. Se você escuta a palavra, você ouve a palavra e a sua vida continua a mesma, aí você tem que se analisar. Está faltando misturar. Misturar com a palavra. Misturar com a fé. E não mais com a incredulidade. E não mais deixar a palavra sozinha. Não apenas fazer disso um ritual na sua vida. Tem que ser um ritual, mas de responsabilidade. Não alguma coisa que você faz para tirar da frente, não. Tudo que nós fazemos para Deus, tudo que nós fazemos no nosso trabalho, tudo que nós fazemos com a nossa família, nós temos que estar focados. Senão, você só faz as coisas de qualquer jeito. Você está estudando? Foca no estudo. Está com a sua família? Sai de TV? Sai de celular? Foca na sua família. Você está na igreja? Não fica pensando o que você vai comer. Qual o jogo? Quanto será que está o jogo? Assista o culto. Ouça a palavra. Coma a palavra. Porque a palavra é a única coisa que pode mudar a nossa vida. Cristo é a única coisa que pode mudar a nossa vida. Então, creia nisso. Busca isso. Pega essa palavra e mistura com a fé. Mistura com obras. Mistura com atitudes, com ações, práticas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença. Eu peço, meu Deus, a cobertura do teu sangue sobre cada um que aqui está, meu Deus, nos assistindo, nos acompanhando. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar o nosso povo, fortalecendo, dando graça, poder, autoridade para cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor, meu Pai. Desperta cada pessoa. Desperta, meu Deus, para que busque de verdade o Senhor. Para que pegue, meu Deus, essa mensagem e misture com a fé, meu Deus, para que o Senhor possa fazer obras poderosas, abençoadas na vida dela. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abra as mentes, fortalece as pessoas, meu Deus, fortalece a fé, fortalece os distraídos, meu Deus, os que estão desfocados. Abençoa cada um, meu Deus, para que se voltem para o Senhor de verdade e não sejam roubados. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, eu te agradeço. Peço um dia abençoado para cada um, meu Deus, com escolhas corretas, sábias, inteligentes. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus querido. Amém, amém e amém, graças a Deus. Você tem um dia abençoado, poderoso, cheio de definições na sua vida, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.